Vox Pop União da Energia. Desafios e expectativas. A maior barreira é nós termos um conjunto de países que estão longe de terem uma política de eficiência energética, de aposta nas renováveis, de redução de consumo, em domínios que vão desde os transportes à produção de eletricidade. E, portanto, são mudanças estruturais muito grandes e nós sabemos que tem havido grandes reticências para fazer esta mudança que tem a ver com a energia e tem a ver com o clima. E, além disso, também as pessoas querem saber até que ponto é que realmente são ou não ouvidas e, por isso, é muito importante percebermos que esta visita que está a ser feita a cada um dos países se tem ou não uma real repercussão política naquilo que se pretende da União Energética. E, por outro lado, há realmente expectativas porque a Europa está numa situação complicada, de uma dependência energética grande, com conflitos em diversas áreas, nomeadamente o caso da Ucrânia, e tem que se afirmar como o número um no que respeita às energias renováveis, em linha com uma política climática, que tem que ser mais ambiciosa. E, portanto, há essa esperança. Há a esperança de uma Europa que tem de ser mais proativa, que tem de ser menos dependente e que tem de ter os consumidores a fazerem parte desse movimento que vai demorar o seu tempo, mas que tem de começar desde já. A maior expectativa e o maior desafio é realmente tornar 28 políticas de energia nacionais numa só e falar a uma só vó. É o maior desafio em termos da união de energia e é por isso que muitas vezes se diz mas como é que podemos falar de uma união para a energia quando temos 28 estados e 28 mercados fragmentados. Esse é o grande desafio, mas penso que tem havido progressivamente uma maior integração que passa pelas várias dimensões da união de energia, desde o mercado interno de energia, as interligações. É um processo que foi agora, de alguma forma, reforçado pela ameaça a nível de abastecimento de gás, mas que é no fundo um wake-up call para se perceber que a nível de Estado Membro individualmente há pouco que se consegue atingir e que realmente a união é muito mais forte se houver uma ação comum num só sentido e uma só vó. A maior expectativa que eu tenho é que a União para a Energia contribua para a criação de um mercado de energia para toda a União Europeia e esse mercado possa ser um espaço onde os consumidores consigam buscar melhores ofertas de energia em termos de preço, em termos de sustentabilidade ambiental e possa oferecer energia de forma segura e de forma fiável para um espaço que é de dimensão continental. Esse espaço tão relevante e tão grande vai com certeza melhorar em termos de eficiência, em termos de concorrência. Para isso temos que nos preparar, preparar as nossas instituições, preparar bons instrumentos de regulação e garantir também bons processos, boa transparência e o envolvimento de todos como exemplo este debate aqui hoje que foi transversal aos diferentes tipos de interessados nestas questões de energia. Tivemos desde associações ambientalistas, operadores de empresas de energia, consumidores domésticos, consumidores empresariais, operadores de rede. Tivemos de facto muita diversidade, para além dos reguladores, do governo, da comissão, foi portanto uma sessão muito rica em diversidade e essa diversidade é fundamental para credibilizar este projeto que é um projeto no final para os cidadãos da União Europeia, para as empresas da União Europeia e para o progresso económico e social da União Europeia. A maior expectativa é perceber até que ponto a União de Energia irá conseguir integrar aspectos tão importantes como a eficiência energética e as energias renováveis no novo quadro ou nova formulação do pacote ou da energia ao nível europeu. E a maior barreira será mesmo integrar também todas as opiniões dos stakeholders e também ou maior barreira e desafio e também todas as vontades dos 28 Estados-membros ao mesmo tempo nesta nova União Energética. Participe no debate online com o hashtag Energy Union.